Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um tutorial pra vocês dessa maquiagem Linda, 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 é um esfumadinho berinjela assim Super fofo, super usável, dá pra vocês darem durante o dia e durante a noite Durante o dia eu aconselho vocês a passarem um pouco menos Vocês vão ver no tutorial que eu passei bastante Mas durante o dia também fica lindo porque tá a pálpebra bem clarinha E só um esfumadinho roxo no canto externo Então se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo Então gente, vamos começar Primeiro eu vou aplicar um fixador de sombras em toda a minha pálpebra Eu não vou subir até o côncavo porque como a gente vai esfumar Quando sobe pro côncavo dificulta um pouquinho Então eu vou passar assim só um pouquinho Esparar com os dedos E pronto Aí eu vou começar pegando a minha paletinha da Vult Ela tá toda quebrada e vou pegar este marrom aqui Que ele tem um fundo rosado Com o pincel Desfumar Eu vou esfumar Opa! Não, nesse olho Eu vou esfumar em todo o côncavo Trazer até aqui no cantinho Só que eu vou concentrar mais no canto externo, tá? Gente, o espelho tá praticamente atrás da câmera Então desculpa se eu tô olhando um pouco pra cima Mas é isso mesmo Aqui a gente vai tudo no improviso Ó, chega até aqui no canto interno Bem pertinho Os cílios E sobe um pouco Vou tirar um pouquinho do excesso Aí Eu vou pegar o meu bronzer Aquele da Naked Este aqui Tirar um pouquinho do excesso No mesmo pincel, tá? Nem precisa limpar nem nada E eu vou passar só em cima aqui Só pra dar Uma escurecidinha Quase nada, gente E agora sim A gente vai vir com a nossa sombra linda Berinjela Da paleta Da Malévola Da Vult Vou usar esta sombra aqui Esse roxo lindo Vou pegar um pincel lápis E eu vou começar marcando O meu côncavo Concentrando também no canto externo Que nem tá Aqui no outro olho Então assim Eu vou puxar um pouquinho Pra pálpebra E vou subir pra cima Subir pra cima é ótimo, né? Puxo um pouquinho E sobe pro côncavo E traz um pouquinho Aqui no cantinho interno Aí eu vou aproveitar E já vou Com o que tá sujo no pincel Vou sujar a linha dos cintos É a minha mania De passar a sombra Com a boca aberta, gente Vou pegar só mais um pouquinho No pincel E passar aqui embaixo Agora Eu vou pegar um pincel Bem fofo De esfumar E vou começar a esfumar Tudo isso aqui E eu não vou subir muito Pro Pra perto da sobrancelha Eu vou simplesmente fazer Movimentos de vai e vem É só até a metade Da pálpebra, tá? Aí Eu vou pegar Com esse pincel de esfumar Vou pegar mais um pouquinho Daquele roxo Que a gente tá usando Vou concentrar Aqui no canto Externo Externo, desculpa E subir pro pouco Agora eu vou fazer Uma mistura de cores Mas vai dar certo Porque eu fiz outro olho Eu fui testando E pra ficar essa corzinha Eu fui colocando uma cor Em cima da outra Então é o seguinte Eu vou pegar Essa sombra Da paleta Da Evil Queen Também da Vult Eu vou pegar a sombra Champagne Essa aqui É a segunda mais clarinha E vou passar em toda a pálpebra Pega bastante Porque como ela é bem clarinha E não é muito pigmentada Pode pegar bastante E vai dando batidinhas Feito isso Eu vou voltar Com a minha Outra paletinha Da Vult Pegar Esse beijinho aqui E vou passar por cima Porque ela é uma sombra Opaca E também Tem um fundo Mais champanhe Então eu achei Que ficou legal Já pode vir aqui Do cantinho interno Também Passar mais um pouco aqui Porque o cantinho interno Acaba escurecendo Por causa do lápis Preto E o delineador Então a gente volta Certo? Voltar com a sombra roxa Porque ao meu ver Saiu Parece que não Mas dá uma clareada Pronto Eu vou dar uma escurecidinha Do outro lado Também Aí Agora Vou pegar o lápis preto Lápis preto qualquer Eu vou pegar esse colossal Cajal Aqui da Maybelline E vou passar na minha linha D'água Até o canto interno E é Só na linha D'água Tá gente? Não desce É Não Faz um pouco Pra fora Porque como eu já tenho Roxo Eu não quero esfumar Eu quero que só fique Continuação Do côncavo Agora Eu vou passar Delineador Colar cílios postiços E eu já volto Pra terminar a maquiagem Com vocês Bom meus amores Eu já passei Delineador Já fiz o gatinho Já colei os cílios A colinha Está secando Como vocês podem ver Enquanto ela seca Antes de passar O O rim A máscara Eu vou falar pra vocês O que eu usei na minha pele Então Eu passei o primer Eu esqueci de pegar Mas é o mesmo De todas as maquiagens Que é o primer da Vult De base Eu usei a 24 Super Stay Da Maybelline A minha é a cor Classic Light De corretivo Eu usei o da Make B Beige Claro O 4 em 1 Gente Ele é muito bom Sério Vou fazer um parênteses aqui No dia a dia Eu uso apenas Ele e o pó E já cobre bem Parece que eu estou Com a pele feita De pó Eu usei o da Marchette Na cor Claríssimo De bronzer Eu usei O da Naked Esse aqui De blush Eu usei o meu queridinho Que eu uso quase Em todos os vídeos Mas Como eu disse Nos outros Ele é o meu xodó E eu não consigo ficar sem ele O Peach da Make B Esse aqui E gente Ele não acaba Eu acho isso incrível Vai fazer quase um ano Que eu tenho ele Ele não acaba Eu uso todos os dias De iluminador Eu não passei ainda Mas Eu também vou usar O da Naked E é isso Eu acho que A colinha já secou E vamos passar a máscara Em cima Eu não vou passar muito não Porém Embaixo Eu vou dar uma caprichada Mais Vou pegar aqui O meu espelhinho Pra facilitar Bom Depois que eu passei O meu iluminador Na minha sobrancelha Eu vou pegar um pouquinho Do pó Numa esponjinha mesmo E Eu vou dar um acabamento Aqui Uma Limpada Se for por isso A gente volta Com o iluminador Não tem problema Porque eu esqueci de fazer Antes de passar o delineador Né gente E Tá pronta A nossa maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero muito Que vocês usem Essa maquiagem Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau